Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com a formação do EMAI, né? Então, eu e a Rita, né, Rita? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom estar de novo aqui fazendo esse ATPC com a Nilce e tendo a companhia de vocês. É isso aí, Rita, então vamos seguindo, né? Bom, nossa pauta hoje é a segunda parte, né, da formação aqui com a Unidade Temática de Geometria. Daremos sequência aí nessa, na Unidade Temática de Geometria, por ser uma unidade também ampla, tem vários conceitos aí, muitas coisas para a gente estar retomando, revendo, que nós abordamos no encontro passado, mas foi apenas dando uma prévia, né, um pouquinho aqui do que nós estaremos estudando, que são muitas coisas, então a gente está priorizando algumas delas, então no encontro passado nós priorizamos, né, com relação, o que o currículo paulista traz, né, com relação ao estudo da geometria, que a gente viu que é uma, é uma parte importante aí, um campo importante aí dentro da matemática, no desenvolvimento aí cognitivo, enfim, dos nossos estudantes, ele amplia, né, o estudo da geometria amplia aí a visão e a compreensão de mundo, né, que os nossos estudantes têm aí ao seu redor, no sentido do desenvolvimento aí da capacidade de descrever, representar, identificar as formas e relações, né, as formas e relações entre elementos das figuras planas e espaciais, desenvolvendo assim o pensamento geométrico, né, isso tudo está posto lá no currículo paulista. Bom, e aí hoje, gente, né, a nossa proposta aí da formação aí para essa semana, aliás, é no sentido da gente estar aprofundando um pouquinho mais com esses conhecimentos da geometria, com relação ao pensamento geométrico, né, nós abordaremos hoje com os níveis, né, de Van Heale, né, que nós não, não deu para explorar no último encontro, então hoje nós veremos aí os níveis, né, que o casal, né, Van Heale, né, colocou para nós e que tem contribuído bastante aí para essa compreensão, no sentido aí de estar ampliando aí e auxiliando nesse desenvolvimento do pensamento, né, geométrico. E esse, essa proposta, oi Rita, você ia falar alguma coisa? Não, não, pode continuar. Então, e essa proposta, gente, não é só visando, né, quando a gente fala em formação, a gente não visa só no sentido lá, né, no trabalho com a sala de aula, mas com o nosso próprio trabalho, com os nossos próprios conhecimentos, né, porque vimos também, nós comentamos isso no encontro passado, que, de certa forma, a gente também não teve, assim, uma formação adequada com relação a esse tema, né, por conta da nossa formação inicial. Então, é sempre importante a gente estar retomando, eu sei que alguns professores já conhecem, né, os níveis aí de Van Heale, né, e outros, né, e a gente fica até muito feliz aí com as evolutivas de vocês com relação a esses conhecimentos que vocês compartilham conosco, mas é sempre bom a gente estar retomando e há também professores, né, que talvez também não conheçam, ou que conhecem muito pouco sobre isso, sobre esses níveis, e estaremos abordando nessa formação. Bom, seguindo, agora é com a Rita, a leitura, né, Rita? Oi, pessoal, é, então, é, nós decidimos, eu e a Nilce, é, fazer diferente dessa vez, o ATPC, incluir essa leitura, né, porque é isso que nós fazemos com os nossos estudantes, os anos iniciais, desde o início, né, do primeiro ano, né, nós modelizamos a leitura para os nossos estudantes, então eu vou ler um pequeno, é, uma lenda do folclore hindu para vocês, chamado Cegos e o Elefante, por favor, Nilcey. Numa cidade da Índia, viviam sete sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas consultávamos. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábado. Certa noite, depois de muito conversarem acerca da verdade da vida e não chegarem a um acordo, o sétimo sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir morar sozinho numa caverna da montanha. Disse aos companheiros, somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor o que as outras pessoas a verdade da vida. E em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí brigando, como se quisessem ganhar uma competição. Não aguento mais, vamos embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou Trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar os seus músculos e eles não se movem. Parecem paredes. Que bobagem, disse o segundo sábio, tocando na presa do elefante. Esse animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganam, retrucou o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Esse animal é idêntico a uma serpente, mas não morde porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa, macia. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia nas orelhas do elefante. Esse animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são um de antes, como se o seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só todos vocês, mas todos mesmos estão completamente errados. Irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Esse animal é como uma rocha com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele. E assim, ficaram horas debatendo aos gritos dos seis sábios. Até que o sétimo sábio, cego, o que agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou, assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. História do folclore hindu. Bacaninha, né? Gostei muito dessa historinha aí do folclore. É linda, muito bonita, né, Rita? Isso mesmo. Pode passar, meu cinto. Então, né, Rita, essa proposta, né, talvez os professores, né, como você mesmo falou, né, pode ser até que estranho um pouquinho, mas é boa de estar retomando, né, essas leituras das formações, né? Nós somos modelos, né, a gente não pode esquecer disso, né, Rita? Sim, para o nosso estudante se tornar um leitor proficiente, então... Com certeza. O primeiro modelo deles, né? É o primeiro modelo, né, porque muitas vezes, né, a gente fala, ah, o modelo vem também da família, mas nem sempre, né, gente? A gente lida com tantas dificuldades aí da vida, né, diversidades aí, e nesse momento, né, que a gente está vivendo tão difícil, né, Rita, de distanciamento, Então, é bom a gente estar trazendo isso à tona, essas leituras, e é gostoso a gente ouvir o outro, né, ler. Somente, né, lendas como é, se eu, pelo menos, particularmente, eu gostei muito, e esperamos que vocês também tenham gostado, né? Então, vamos lá, né, Rita? Isso aí. Então, sempre a gente, antes de iniciar aqui com, né, o conceito, né, gente, com o trabalho aí, o estudo da geometria, a gente sempre traz para vocês aqui, né, uma, um breve resumo aqui daquilo que a gente, do apanhado, né, das leituras que nós fizemos do questionário. Não é isso, Rita? Na verdade, não só da geometria, mas de todos os nossos ATPCs, né? É, de todos, isso. Procura colocar, né, um questionário para vocês, com algumas questões, e nós lemos, né, nós tivemos 160, acho que... 160 e alguma coisa. 166 participações, então, já agradecendo aqui de antemão, mas pode continuar, Leucida, vamos lá. Então, gente, é como a Rita falou, a gente lê todos, tá? A gente tem lido todos e eu sei que não são todos os, né, nós sabemos também que não são todos os professores que fazem esse momento, né, de estudo, né, Rita? Do ATPC aí com a... do EMAI. Sim. Mas já dá uma ideia, né, essas respostas, até para a gente também ver o que a gente pode melhorar, né? Porque sempre a gente faz com muito carinho, gente, a gente pensa muito e que nós estamos também aprendendo junto com vocês, tá? Porque esse momento novo, né, de dar formação através de uma telinha é complicado, não é fácil, não. Como vocês também, com as suas crianças aí, com os seus estudantes, né, alguns conseguem ter essa interação mais próxima, assim, através, né, dos aplicativos aí, das plataformas, outros, né, com a família, pelo WhatsApp, enfim, mas a gente sabe que não é tão fácil assim. Então, vamos lá. Então, das leituras, né, das que nós fizemos aí, desses questionários, então, a gente percebeu, a gente percebe muita coisa interessante, bacana que vocês colocam, né? No caso aí que tinha uma questão sobre o pensamento geométrico, que, né, como a gente menciona aqui, que alguns, né, citaram apenas sobre as figuras geométricas, relações com o cotidiano, o entorno, as formas encontradas no dia a dia, o trabalho com as planificações, os objetos, os sólidos geométricos, enfim. Enfim, até mesmo, né, quando colocaram o que se entende por pensamento geométrico, muitos recorreram mesmo àquilo que a gente trouxe em termos de conceito, que isso também é interessante, porque é um estudo que vocês fizeram, e também citaram aí com esses exemplos que a gente colocou aqui para vocês, está colocando aqui para vocês, até do trabalho que vocês desenvolvem aí com as suas turmas, né? E também nos chamou a atenção que houve, eu me lembro, acho que a Rita também, acho que lembro que foi um caso só de uma professora que citou, né, os níveis de Ivan e Harley aqui, né, e é muito interessante, aliás, não foi nem por isso, gente, nós já estávamos pensando, né, Rita? É, na outra formação, nós comentamos, mas como ia se estender muito o ATPC, ele já foi longo o passado, né, e se a gente incluísse mais a teoria dos Ivan e Harley, ia ficar mais extenso ainda. É, cansativo. Então, até nós decidimos, né, fazer mesmo em duas partes. Isso, então, veio bem a calhar, né, até quando eu cheguei ali essa, nós chegamos a ler essa questão, né, da professora, porque é aos poucos que vai chegando as respostas para a gente, então, é, nós já estávamos até com a pauta em andamento, mas é bacana da professora ter colocado, né, do conhecimento que ela tem sobre isso, acredito que outros professores também tem, mas é uma, uma delas que citou, então, professora, né, você que citou, então, nós vamos rever aqui novamente, como já dissemos, né, é sempre bom a gente retomar, não é, Rita? Sobre esses conceitos aí, mas bastante interessante o que a professora colocou em termos de conhecimento aí, desses níveis. Bom, e sobre o desenvolvimento da geometria, né, como que os professores, né, desenvolvem isso, então, muitos colocaram aí sobre os materiais manipuláveis, que é isso mesmo, a construção de figuras planas, espaciais, né, que fazem uso da, utilizam a régua, né, utilizam também os sólidos geométricos, trabalham muito com sucatas, vários professores colocaram isso, trabalham com as planificações, utilizando, né, as próprias sucatas, que, no caso, aí são as caixas, né, que eles solicitam, e nesse momento também de financiamento, eles disseram que é possível estar trabalhando isso com a criança, né, que está em casa, né, porque lida com bastante embalagens, né, Rita? Então, fica, fica fácil, né, não precisa nem de estar locomovendo com isso, né? A principal é a de pasta de dente, né, Nilce? Que a gente, eu lembro que no nosso trabalho aqui com você também, é a mais simples, é a mais fácil, né? É, é bem interessante, boas lembranças, né, com a caixinha aí da pasta de dente, isso mesmo. Isso aí. Então, e os desafios, né, que a gente sempre apresenta na nossa formação, então, a gente sempre pergunta se isso auxiliou ou não, então, muitos colocaram aqui que foi enriquecedor, né, que é mais que ampliar a visão, alguns disseram que ampliaram a visão e a prática com a geometria, isso é muito bom, né, esse tipo de resposta, que quando a gente percebe, que bom que está ampliando, porque a nossa ideia é essa mesmo, né, Rita? A gente está ampliando, né, ampliando a visão, colaborando e aí com a prática de vocês, enfim, trazendo algumas ideias. Alguns citaram aqui que refletiram bastante sobre as atividades propostas, né, que, aliás, que essas atividades geraram a reflexão, né, sobre isso, sobre as atividades que desenvolvem. Outros disseram que não aplicaram, mas que essas atividades que foram proporcionadas na última formação, mas que vão proporcionar às turmas. Até coloquei um asterisco aqui para estar lembrando, gente. Na verdade, quando a gente traz esses desafios aqui para vocês, não é com a intenção, não é mesmo, Rita, de vocês estarem replicando, assim, de imediato com as crianças. Não, não é esse o nosso objetivo, gente, é lógico. Se em algum momento isso for possível, que ótimo, mas a ideia é trabalhar com vocês mesmos, professores, né, a gente precisa pôr também a mão na massa, né, vamos dizer assim, no sentido de fazer as atividades. A gente sabe muito bem que vocês fazem isso, não é que a gente está falando que vocês não fazem. Mas muitas vezes, né, enquanto professores, porque somos também professores, eu e a Rita, estivemos anos, né, estivemos anos aí dentro de uma sala de aula. E algumas das atividades a gente até elabora, outras a gente solicita para que as crianças façam, né, desenvolvam. E se a gente não passar por essa experimentação, a gente não tem, a gente não antecipa as situações, né, até de dificuldade. Que pode ocorrer, né, Inácia? Que pode ocorrer com a criança, né, o que ela pensa, né, o que de repente ela pode, as dúvidas que podem surgir, enfim, por isso que é importante esse experimento, vamos dizer assim. E isso também ajuda nas boas intervenções, né, nas boas perguntas, né, que vão ser feitas aos nossos estudantes, dependendo do que for necessário, né, da dúvida, né. A gente se antecipa, né, Rita? Isso mesmo. A gente se antecipa e pode estar auxiliando, tá sendo mais assertiva, vamos dizer assim, né, poderíamos ser mais assertivos na hora de estar trabalhando, né, com a turma aí. Bom, o que mais, né, que vocês colocaram? Contribuição do encontro para atuação, então, 99% dos nossos professores colocaram que foi favorável, né, que isso ajuda muito refletir sobre a prática, né, sobre o próprio aprendizado, amplia aí os saberes, né, alguns citaram que são assuntos conhecidos. Então, com relação aos assuntos conhecidos, gente, é verdade, não tem nada de novo, né, a ideia aqui não é trazer nada de novo. São conhecidos, sim, são conceitos que a gente precisa estar revisitando sempre. E quando eu falo sempre, gente, eu me coloco nessa situação, né, Rita? Você também. Verdade, também. Nossa, com certeza, a gente volta nessa situação. Nessa situação. Vai estudar, sim. É, porque, e vejam bem, gente, quando vocês são formadores dos, das crianças aí, dos estudantes, certo? E nós, nesse momento, estamos como formadores de vocês, professores. Mas, nesse momento de preparar a pauta, de elaborar, né, Rita, esse encontro que nós estamos fazendo, nós estudamos bastante. É, é como elaborar uma aula, né, Nancy? Elaborar uma aula. A gente assiste vídeos, a gente lê pautas, né, lê textos. Faz pesquisa, né, faz pesquisa, né? Isso mesmo. Então, gente, é, é, sempre a gente tá, e quando a gente tá nessa busca, né, nesse estudo aí, que é a pesquisa, não é procurando novidades. Não, é, sim, aprimoramento, pra gente tá trazendo sempre algo a mais, no sentido de ampliar os conhecimentos. Não só de vocês, como os nossos também. Vocês podem ficar certos disso, tá? Então, é, quando a gente traz isso pra vocês, é, a gente passou primeiro por isso, né, Rita? Na preparação, na construção. Eu tô colocando tudo isso pra vocês, gente, pra vocês verem que a gente, nós somos parceiros, né? Todas nós aqui somos parceiras, porque todas nós somos professores, né, todos nós, né, somos professores. E nós estamos em busca, é, da melhoria, né, da aprendizagem aí dos nossos estudantes, tá bom? Então, novidade, é, não tem. É difícil, né, não tem mesmo, não tem. Aliás, nenhuma formação de professores. Porque o conceito é o mesmo, né, Nilce? O conceito é o mesmo. E outra, né, Rita, já pensou se mudasse a todo momento, como que nós íamos lidar com o conhecimento, gente? Como é que nós íamos lidar com o trabalho que é, esse trabalho de ensinar, né? Isso mesmo. Então, é, ainda bem que muitas coisas permanecem, é lógico, ao decorrer do tempo, as coisas vão mudando, né? Como a gente viu lá, olhando para as pautas anteriores, com relação aos números, o campo, né? Os campos conceituais. O campo conceituais governou. Nossa, então, são coisas que vão sendo depois aprimoradas, construídas aí, mas, assim, dizer que é novidade, também não é novidade, né? Já foi posto há muitos anos atrás, só que a gente, quando chega, né, no nosso conhecimento, no sentido, a gente está estudando, leva um tempo, né? Para as coisas estarem acontecendo, tá bom? Isso mesmo. Então, a gente só está esclarecendo isso, tá? Que é no sentido do estudo mesmo. Então, vamos lá. Outros também disseram, né, que há muitos textos, né, nas nossas formações e solicita mais atividades. Não, gente, olha, na verdade, é lógico que a ideia está trazendo sempre mais atividades, mas a gente não pode esquecer que os textos, eles nos dão embasamento. A gente precisa do embasamento teórico, para a gente poder ter a certeza que nós estamos no caminho certo e o porquê de estar desenvolvendo determinadas atividades com as nossas turmas, tá? Eu vou lembrar um pouquinho. O nosso material mesmo, tanto do EMAI, como o material do Aprender Sempre, ele tem todo um embasamento teórico, né? Hoje está embasado pelo currículo paulista, né? Sempre, antes do currículo paulista, que era o currículo anterior. Então, sempre tem aí, são teorias, né, que dão todo esse embasamento na construção desses materiais. Então, nada é construído assim por um acaso, né? Então, a gente precisa ter, nós, enquanto professores, precisamos ter isso muito claro, né, Rita? Que as atividades que estão sendo propostas, que os materiais que estão sendo construídos, é tudo um embasamento, né, de acordo, né? Um embasamento teórico, e por isso que a gente sempre traz aqui para vocês, né, alguma coisa do nosso currículo. Porque, de certa forma, ao olhar, ao direcionar o nosso olhar, a gente também começa a dar um crédito maior para o nosso currículo, né? Até tem um estudo, né, Rita? Sim, sim. Um estudo. Porque pegar um currículo, gente, começar a ler o currículo, a gente vai achar muito chato, né? Porque, né, é muito, são ali, são muitos conceitos, é muita coisa que, às vezes, não está tão clara para a gente. Então, a gente procura fazer esse casamento, né, trazendo aqui os conceitos e trazendo as atividades para vocês verem que elas estão entrelaçadas, né? E para a gente poder ter uma compreensão maior e dar sentido naquilo que a gente está fazendo lá na sala de aula, tá? É nesse sentido. Bom, o que mais? Mas nós vamos procurar, sim, né, Rita? Está trazendo mais atividades. Sim, mais atividades. É que não tem como fugir muito de não trazer um pouco da teoria para vocês. É a teoria telada ao material, né, Nilcida? Isso, a teoria telada ao material. Não sei lá, é, não tem... E outra, né, gente? Nós usamos o material, né? Precisamos. E depois, gente, é assim, esse horário de estudo do EMAI, ele foi... Quando ele foi pensado, que a gente faz parte desse movimento, né, da construção da hora de estudo do EMAI, ela foi pensada justamente para a gente se debruçar, não só no material do EMAI, mas no sentido da gente compreender, né, no caso lá atrás, era as trajetórias hipotéticas e aprendizagem, né? A aprendizagem, isso mesmo. Ampliando nossos saberes com relação ao estudo e ao entendimento do currículo paulista. Bom, o que mais? Nós, mas nós vamos sim nos dedicar um pouquinho mais com as atividades, ser um pouco mais dinâmico, isso a gente concorda plenamente, né? A gente também, né, vai dosando aí um pouquinho, né? Auxilia, e alguns professores colocaram que auxilia no desenvolvimento do estudante, que bom, porque é também a nossa ideia, né, da gente estar ampliando, a partir do momento, gente, que a gente vai ampliando, que a gente vai estudando mais, conhecendo mais, a nossa prática, ela vai ser melhor. Vocês podem ficar certos disso, né? E eu tenho certeza que vocês já estão muito certos disso, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica, a gente vai melhorando a prática. Isso é uma coisa, assim, que não é separada, né? Ela é ligada. Ligada e é visível. A gente mesmo, às vezes, se depara, fala, poxa vida, olha só, que aula que eu dei hoje, né? Isso. A gente percebe esse nosso desenvolvimento, essa nossa melhora, né? Com certeza. A gente mesmo, como profissionais, buscamos isso, e quando a gente está no caminho, a gente consegue ver isso em nós mesmos. A gente faz uma autocrítica, né, Rita? Isso mesmo, sim. Uma autocrítica. Olha, Rita, vou falar o português, claro. Nós duas, né? Eu até há mais tempo, um pouquinho que você. Mas no sentido, se nós voltássemos hoje para a sala de aula, com certeza, a nossa prática seria muito diferente daquela que, no meu caso, há 12 anos atrás. Você também está mais ou menos ali? 10 anos, né? Então, gente, com certeza, a prática vai ser outra, né? Porque os conhecimentos que a gente adquiriu durante esse tempo, e tem adquirido, porque a gente não sabe tudo, né? Nunca paramos de aprender, de estudar. Então, com certeza, a nossa prática vai ser melhor, né? Pelo menos é para isso que servem os conhecimentos, né? É para a gente aprimorar a prática. E nós, como professores, como educadores, a gente tem que estar sempre estudando, né? Porque é tão dinâmica a sala de aula, né? As mudanças, a sala de aula, o que acontece? Que a gente, o nosso, nós temos que estudar mesmo. Tem, tem jeito. Sempre para retomar, sempre revisitar, né? Verdade. Porque a demanda da gente, às vezes, é tão grande, faz o time, faz isso, faz aquilo, que a gente acaba até por esquecer. Aí a gente revisita e fala, puxa, vindo naquilo lá, né? Tal coisa, tal coisa. Então, eu acho... É importante, né? É bastante importante. Então, gente, quando a gente fala que muda muito, é no sentido, a gente, não com relação aos conceitos, mas com relação à nossa clientela. A clientela que nós tínhamos há dois anos atrás, olha, dois anos atrás, 2019, ela é muito diferente da de hoje. Principalmente nesses dois, vamos dizer assim, que nós estamos há um ano e meio, mas são dois anos já de pandemia, é uma diferença enorme. E quando nós retornarmos ao modelo, né? Anterior, que a gente quer o presente... Que não vai ser igual a 2019. Não vai ser igual. Não vai ser. A nossa aula, que nós iniciamos lá, aliás, foi em 2000 e... É, até 2020. No início de 2020. Isso, de março, né? É, março, é. Em fevereiro começaram as aulas, em março nós entramos na pandemia. Isso, na pandemia. Gente, aquela aula que nós, vocês, né? Todos nós aqui, que... Nós, não porque a gente estava fora da sala de aula, mas tenho certeza que vocês, que deram as aulas lá no comecinho do ano de 2020, vocês retornando hoje com todas as crianças, a aula será diferente. Isso eu tenho certeza. Porque todos nós aprendemos muita coisa nesse tempo da pandemia. Então, as nossas aulas têm que ser diferentes. Isso mesmo. Mesmo porque a nossa clientela vai ser outra. A nossa clientela vai ser outra. e também pode ser uma clientela até mais exigente. Exigente. Não é mesmo, Rita? Sim, sim. É? Porque muita coisa eles viram aí. Bom, gente. Nelci, antes de continuar, eu posso... Eu tenho uma ansiedade, mas eu posso pedir desculpas, assim, que nem no Jornal Nacional, o William Bonner, nós erramos. Ali, ó, nós escrevemos VEDEUS e não corrigimos o nosso PPT. Então, de antemão, eu já peço desculpas aí. Nelci, passou. Ah, passou. Olha só. Passou. A gente lê, lê, lê e sempre passa. Mas como até o William Bonner erra, né? Então, a gente pode pedir desculpa também. Muito bem, Rita. Nossa, aí eu também acho que passou batido mesmo e a gente mais... A gente corrige. Passou sim, tanto que eu estou vendo agora, mas para mandar para vocês, a gente não corrige. Não, a gente vai corrigir. Nem pode. Obrigada, Elina. Está certo. Descontroído um pouquinho aí. Não, perfeito, Rita. Então, vamos lá, gente. Então, uma coisa também bacana, só para encerrar aqui, que uma das professoras colocaram, é que ela escreveu algo que me chamou a atenção, que nos chamou a atenção, que ela até colocou assim, né, Rita? É que a contribuição dessas formações faz com que ela não pense, ó, não pensar só na atividade. Mais na habilidade. Achei isso muito bacana, gente, porque é isso mesmo. Porque quando a gente olha só para a atividade, a gente não vê o que está por trás. Não vê a necessidade do nosso aluno, né? Então, o movimento tem que ser ao contrário. Tem que ser ao contrário. É porque no passado nós vimos, né, o nosso olhar era muito direcionado à atividade. E hoje, quando é com a habilidade, a gente olha para a habilidade e a gente transforma a atividade. Isso mesmo. Porque se a gente não tiver a habilidade ali, né, Rita, destacada... Isso, o que o nosso aluno está, né, precisando desenvolver, que não consolidou, aí a gente consegue ir para a atividade para ser aquilo que... Mais assertiva, né? Exatamente. O que eu preciso trabalhar exatamente com essa atividade, né? E não deixando para trás aquilo que seria de mais valioso. O objetivo que eu quero alcançar, né, como eu aluno com essa atividade, né? Então, tudo isso eu consigo olhando primeiro para a habilidade. Com certeza, com certeza, Rita. Eu achei muito bacana da forma como a professora destacou. Foi muito bacana, sim. Então, gente, nós agradecemos aqui todos os compartilhamentos de vocês, né, de vídeos, de fotos. Não foram tantos assim, mas algumas professoras colocaram. Eu acho que nós comentamos no último encontro, né, Rita, que nós estamos preparando um pedlete, né, da nossa aqui. Isso, isso. E colocando. É, nós vamos... Passar o endereço, né, Nilce? Isso. É que é assim, né, Rita? Como ele está em construção, até teve uma das professoras que solicitou, né, o link. Mas até eu comentei com ela, e comentei também com a PC dela, que ela aguarda, que eles aguardem um pouquinho, porque ele ainda está timidamente, né, Rita? Isso. Em construção. Nós estamos construindo aos poucos. Aqui que a gente consegue colocar, né, porque a gente tem aquela demanda também, que não está fácil, né? Não, não está. Então, a gente vai colocando aos poucos. Então, o anel se coloca, eu uma hora coloco, então a gente logo, logo passa o link para vocês. Isso, na hora que tiver mais encorpado, né, Rita? Isso, isso. A gente passa, tá bom? Mais bonitinho, ajeitadinho, a gente passa. Isso aí. É isso aí. E mesmo porque a gente salva essas coisas, essas atividades que vocês compartilham, entendeu, gente? Mas nem sempre, na hora, como a Rita falou, dá para a gente subir para o padrinho, né? Então, a gente deixa, né, salva, numa pastinha, e no momento mais adequado, a gente vai estar colocando tudo isso no pé. E vai ser uma honra a gente estar compartilhando com todos vocês, porque são vocês que são os construtores, né, Rita? Isso mesmo. Vocês são a base do nosso trabalho. É a base. Então, faz a guarda, é só ter um pouquinho de paciência com a gente. E vou reforçar que vocês, por favor, continuem mandando, quem nunca mandou, manda para a gente, os vídeos, os fotos. A gente quer compartilhar, sim, fazer um padre para compartilhar com todas as nossas escolas. Bem bacana, né, Rita? E outra, gente, uma coisa que eu vou pedir para vocês, é que vocês, ao compartilharem, vocês coloquem, se identifiquem, eu sei, vocês colocam o nome de vocês, mas põe o nome da escola, porque a gente fica difícil, né, da gente saber, ah, de quem que é mesmo, né? Então, por favor, coloque o nome da escola. Então, vamos lá, seguindo, né, a gente já falou bastante, então, vamos lá, os objetivos da pauta é refletir sobre o modelo de construção do pensamento geométrico dos níveis dos Van Harley, né, identificar o polígonos e seus elementos, identificar propriedades geométricas e prismas e pirâmides por meio da análise de planificações, analisar estratégias metodológicas que possibilitem a identificação de características e propriedades de formas tridimensionais geométricas, e sistematizar o encontro. Os conteúdos, como a gente já comentou logo de início aí, né, que são os aspectos teóricos da construção do pensamento geométrico, polígonos e poliedros, as formas tridimensionais e as suas planificações, propriedades geométricas e prismas e pirâmides por meio da análise de planificações. Bom, então, vamos abordar, né, já iniciando aqui com a teoria de Van Harley. Bom, gente, essa teoria aqui, né, ela foi criada aí pelo casal, né, a gente fala que é o casal, né, Van Harley, né, porque é o Pierre, né, e a Dina aí, a Harley, né, Van Harley, né. É, eles são alemães, né, Rita? Não, acho que são holandeses. Holandeses, desculpa, holandês, porque eles falam holandeses. Então, gente, por conta aí que eles, né, em olhar a sua turma de alunos, eles perceberam a dificuldade que eles tinham com relação à geometria, né, ao aprendizado aí da geometria, eles não progrediam muito. Então, o casal resolveu estudar um pouco mais sobre isso e ver o que que eles poderiam estar auxiliando os seus estudantes, né, seus alunos aí, nessa progressão aí, no entendimento aí da geometria. Então, nesse caso, o casal, né, eles descreveram cinco níveis aí, dando a ênfase no sentido do nível visual básico, que nós veremos mais para frente como é que isso tudo acontece, né. Eles perceberam que, ele percebeu que as ações, né, aliás, o casal percebeu que as ações aí no patamar do pensamento visual, elas são, assim, muito importantes, elas são essenciais para o desenvolvimento aí do pensamento geométrico. Então, aí, a experiência é um fator fundamental para que isso aconteça, né, e que os seus alunos progridam, né, tenham progresso, né. Isso, no caso, foi o autor aí, Crowley, né, Crowley, Crowley, que citou, né, na sua obra aí de 94. É aquilo que você comentou no começo, né, as crianças elaborarem o pensamento geométrico colocando no cotidiano, né, associar as formas geométricas, né, que é o começo de tudo, ao cotidiano que eles estão vivendo, né, isso é o princípio de tudo. É fundamental, né, Rita? É fundamental, isso mesmo. É por isso que a gente fala que a gente tem que colocar a geometria, ela não está longe, né, do nosso dia a dia. Não, não, pelo contrário. Ela está no nosso dia a dia. Isso mesmo. Né, e o casal quis fazer essa aproximação, né, para que as crianças, né, os seus alunos tivessem mais êxito, né, com o trabalho aí, com os estudos da geometria. Então, no caso aí, o autor, né, Nasser, né, da obra de 2010 aí, ele concluiu que isso não acontece num período curto de tempo. Muito pelo contrário, né, leva-se um tempo para que tenha esse progresso, né, que não é de uma hora para a outra, que as crianças, de repente, ah, vão adquirindo, assim, um entendimento, né, e já vai construindo o seu pensamento geométrico, não, pelo contrário. Então, o que acontece? Só que tem algumas passagens. Nesse caso aqui... São os níveis, né? Oi? Que são os níveis, os níveis citados lá pelo casal Van Heylen. Então, no caso, os objetos de estudo, né, a linguagem própria, que é a linguagem que a gente sempre fala, né, que a gente deve usar sempre a linguagem matemática, né, no caso da geometria, e também com os nossos estudantes, né, para que eles tenham essa compreensão, né, que o avanço de um nível, né, para o seguinte se dá através, né, de um nível para outro, né, porque, no caso, o casal Van Heylen, eles criaram cinco níveis, né, e de um nível para o outro, para ter essa passagem de um nível para o outro, as crianças precisam vivenciar, né, passar por experimentos, né, aquilo que a gente já também tinha comentado, porque não adianta a gente falar de geometria, né, Rita? Só falar de geometria se a gente não pôr a mão na massa. E eles falam também que as atividades têm que ser adequadas, né, cada nível, e que propiciem que eles construam, né, elementos para a passagem desse nível 1, por exemplo, para o nível 2, e assim sucessivamente. Com certeza, porque são fases, né, que devem ser respeitadas, né, então não dá para eu, de repente, eu apresentar uma atividade que está além da compreensão da criança. Da maturidade. Da maturidade, exatamente, porque ele, né, no caso, o casal falava dessa maturação, né, que eles, é, dos estudantes, mas não só a maturação que está em jogo, mas a vivência, né, então elas duas estão muito interligadas aí, né, então é nesse sentido. Então, e no caso aqui, Nasser também coloca, o professor como protagonista de toda essa ação, porque é ele que faz essa mediação, né, é ele que vai propiciar as atividades, né, melhores, né, para que as... As mais adequadas. As mais adequadas, para que os estudantes tenham avanço, então, ele enaltece muito o papel do professor nesse sentido, né, no trabalho aí do ensino-aprendizagem, né, porque só mesmo acontece o ensino, né, aprendizagem só acontece quando também, né, o ensino e aprendizagem já estão interligadas, não adianta eu falar, eu ensinei, mas o ensino, ele acontece quando a aprendizagem se dá. Acontece também. Acontece também, né, porque não adianta eu falar, eu ensinei, mas o meu aluno não aprendeu, então, se ele não aprendeu, eu preciso rever quais caminhos eu preciso retomar para que ele possa compreender, né. Isso mesmo. Então, esse modelo do... de Van Rye aqui, ele é, como está colocado aqui, e é um guia para aprendizagem, né, é um instrumento também para avaliação das habilidades dos alunos em geometria. Então, esses cinco níveis, ele dá, que logo mais nós veremos aqui, ele dá essa amplitude, né, de como isso acontece para que as crianças vão tendo avanço na compreensão aí e na construção do pensamento geométrico, né. Quem também cita muito isso é o autor Alves, né, também da obra aí de 2010. E segundo Van Rye, como está escrito aqui, né, cada nível tem uma característica, né, entre os objetos de estudo, há essa linguagem própria, que a gente precisa também se atentar sempre, né, nunca pensando, porque eu estou lidando com um grupo de crianças menores, eu vou adequar a minha fala. Não, a linguagem matemática, né, Rita? Na verdade, você descaracteriza a linguagem matemática, né, Exatamente, então... Vamos falar palavras... É, nós falaremos daqui a pouco, né, Rita, com as atividades que você vai apresentar, né, que muitas vezes a gente não usa o nome correto e usa outros termos porque a gente está lidando com criança, e aí é que é um dos, também, dos grandes problemas aí com relação à aprendizagem das nossas crianças. Bom, e no caso aqui, consequentemente, não pode haver uma compreensão, né, como está colocado aqui, quando o curso é dado num nível mais elevado, foi o que a gente falou. Então, a gente tem que estar sempre pensando em que nível o meu estudante está, nessa criança está, para que eu possa estar apresentando as atividades mais apropriadas para que ela tenha essa compreensão e construa aí o pensamento, né, desenvolve o pensamento geométrico. Bom, então, seguindo. Aqui está o primeiro quadro que a gente traz, né, Rita, dos níveis aqui de Manhali, né, então, esse primeiro quadro tem aqui, que é o básico, né, que é o reconhecimento ou visualização, que foi citado lá no texto, as características quais são? A identificação, comparação, nomenclatura de figuras geométricas com base em sua aparência. Sempre a gente começa, quando a gente vai trabalhar a geometria com as crianças, a gente sempre começa por isso mesmo, né, falando das figuras, não é mesmo? Aquelas figuras básicas, né, que nós comentamos aí com as nossas crianças. Enfim, classificação de quadriláteros, né, recortes que a gente utiliza, em grupos de quadrados, retangos, plenogramas, losangos e trapézios. Essas são as figuras mais básicas que a gente vai trabalhando. Agora, o nível 1, né, da análise, é quando eu já passei pela identificação, aí eu vou para a análise das figuras, em termos, quais são seus componentes, o próprio reconhecimento das propriedades, o uso dessas propriedades para resolver problemas. Então, no caso do exemplo, a descrição de um quadrado, né, através de suas propriedades, ah, tem quatro lados, quatro ângulos retos, lados iguais, lados opostos, paralelos, né, enfim, o nível 2, que é a síntese ou dedução informal, que é a percepção da necessidade de uma definição precisa, de que uma propriedade pode decorrer da outra, de outra argumentação, de outra argumentação lógica, informal e ordenação de classes de figuras geométricas. Então, no caso do exemplo, é a descrição do quadrado, pelas propriedades mínimas, ah, o que que tem um quadrado? Quatro lados iguais, quatro ângulos retos, o retorno paralelograma, aí eu já vou fazendo essa relação, pois também possui os lados opostos, paralelos, vocês estão vendo o que vai ampliando, gente? E o nível 3, que é dedução formal, que é o domínio do processo dedutivo e de demonstrações, né, reconhecimento de condições necessárias e suficientes. Então, o que seria? Demonstração de propriedades dos triângulos, né, quadriláteros usando a congruência de triângulos. Olha como vai ampliando. E o nível 4, que é o rigor, é o estabelecimento aí de teoremas em diversos sistemas, né, comparação do mesmo. No caso, estabelecimento e demonstração de teoremas em geometria finita. Então, vai, né, cada vez mais eu vou ampliando esses conhecimentos com relação ao pensamento geométrico. E temos o quadro 2, gente, né, que é uma fase, vamos dizer, um pouquinho mais avançada, que o casal Manhaile também criou, que é, no caso das fases de aprendizagem, é o momento lá do questionamento, né, questionamento informal, que é a fase 1. Então, quais são as características? É aquela relação do professor e aluno, né, que é o diálogo sobre o material de estudo, é a apresentação do vocabulário, vocês estão vendo aí que o vocabulário é muito importante, né, do nível a ser atingido. O professor deve perceber quais os conhecimentos anteriores, né, o aluno tem sobre o assunto, né, que será estudado. Então, gente, só fazendo um parênteses aqui, o nosso material já traz tudo isso, não é mesmo, Rita? Tá lembrada? Com certeza, lembro. O nosso material, ele vem com esse movimento em espiral, né, porque o nosso currículo, ele é construído dessa forma, e a progressão, né, das aprendizagens aí. Bom, e a explicitação, que é a fase 3, né, que é o papel do professor, o professor, né, qual é o papel dele? É dele ser o observador, né, ele já não fica tanto, assim, colocando para o aluno o que ele deve fazer. Então, os alunos, eles trocam as experiências, os pontos de vista diferentes, né, que contribuirão para cada um analisar suas ideias. Então, é aquele momento que o professor já deu toda aquela mediação necessária, né, fez todas as intervenções necessárias, e agora entra o aluno como protagonista também. É onde o professor também vai dar, é o momento da escuta, né, Rita? É o momento que as crianças estarão dizendo, trocando as experiências lá com os seus grupos, com os seus pares, e o professor observando como está se dando essa aprendizagem, né? É isso mesmo, professor, tem um papel de observador e mediador aí, né? É, e mediador, só que ele está mais ali de observador para ver o que ele ainda vai fazer, né? O que ele ainda precisa, né, Rita? Eu disse que é mediador exatamente nesse conceito. Não, você usou certo, né? Ele vê o que ele precisa. Isso, de ajustar, né? Será que eu preciso de algum ajustamento aqui? O que eu preciso fazer mais, né? Isso mesmo. Então, mas é bem colocado essa parte aí que você colocou no mediador. Então, e nós temos aqui a orientação livre, né, que são tarefas constituídas de várias etapas, né, que já, que as crianças passaram por várias fases, então, possibilitando aí diversas respostas, a fim de que o aluno ganhe experiência e autonomia. Tipo assim, né, gente? Será que existe só uma resposta certa? A gente tem visto isso, que nem sempre é uma, uma, existe uma única e verdadeira resposta, né, Rita? Então, a gente percebe que é uma construção aqui de saberes, né, de conhecimentos. Então, e a gente também, né, estou puxando aqui um pouquinho, gente, para os materiais. E se a gente for analisar nossos materiais, esses nossos materiais, ele está bem construído nesse sentido, tá? Nessa, nessa construção também de fases aí. Tá bom? E a integração, que é a fase 5, né, o professor auxilia no processo de síntese, né, fornecendo experiências e observações globais, sem apresentar novas ou discordantes ideias. Olha que importante. Então, o professor tem um momento que ele dialoga com o aluno, os alunos, eles vão explorar o assunto, né, através do material lá que foi selecionado pelo professor. O professor, em algum momento, ele vai se tornar o observador, né, das atividades que as crianças, das experiências que eles estão trocando, e depois as tarefas, né, que são constituídas aí por etapas, né, para que as crianças vão ganhando aí mais experiência e autonomia. E, por fim, o professor, ele faz a síntese, porque é o papel do professor, que esse é o papel fundamental, né, Rita, dele fazer a síntese, o fechamento, né, para as coisas não ficarem perdidas aí. Então, ele vai dando espaço para que as crianças vão desenvolvendo, né, ele interage, ele intervém, mas tem um momento que isso, que o protagonismo são dos nossos alunos, e depois é o momento do fechamento, aonde que ele leva tudo isso em consideração, e sintetiza tudo isso, até tirando algumas dúvidas, né, que possam ter ficado. E tem pano nas arestas, né, como a gente... Isso, exatamente, né, e o nosso material, gente, vocês já perceberam isso, que tem aquele momento, né, da conversa inicial, do desenvolvimento da atividade, tem o momento também dos professores estarem intervindo, né, Rita. Das intervenções. E tem aquele fechamento, o que nós aprendemos hoje, não é verdade? Isso mesmo, a síntese de tudo. Então, quando a gente olha para esses níveis, a gente... Não estou falando, gente, que foi proposital, mas como... Só para fazer um parênteses, no sentido assim, é lógico que esse casal, quando criou, ele pensou nas dificuldades lá dos seus alunos com relação à geometria. Mas isso aqui, se a gente for ver, ele auxilia em todos os aspectos, né, Rita, no caso aí, da parte pedagógica aí nossa, do pensamento. Pensando pedagogicamente, é verdade. Então, ele auxilia. Então, é lógico, eles pensaram para o estudo da geometria, mas ele auxilia em muitas coisas. Porque o caminho a percorrer é esse mesmo, né? É esse mesmo. O questionamento, orientação, explicitação, orientação, integração, síntese. É isso aí. É o que a gente procura construir, né? Isso, e desenvolver, né, Rita, com as nossas crianças. E para a consolidação das habilidades dos nossos estudantes. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Então, vamos seguindo. Bom, então vamos, né, agora para o nosso momento aqui de desafio, gente. O que sabemos sobre polígonos e poliéteros? Porque muitas vezes, né, vocês já falaram, ah, são assuntos conhecidos e tal, mas será que sempre isso está fresquinho na nossa cabeça, né, Rita? Será que está de prontidão, assim, a gente sabe responder? É, fresquinho, fresquinho. É, por isso que a gente colocou aqui, aguçando os conhecimentos, porque nem sempre a gente, e olha, e vejam bem, gente, e não é vergonha nenhuma, a gente de repente, nossa, o que é isso mesmo? Ai, faz tempo que eu não... Não, não é. A gente pode dizer que é vergonha e a gente não ir atrás, né, Rita? Isso sim seria vergonha. Mas no sentido, de repente, puxa vida, eu sei o que é polígono, eu sei o que é poliedro, mas eu não sei explicar. Né, muitas vezes acontece, né, mas aí a gente está trazendo isso aqui para estar aguçando um pouquinho esse momento nosso formativo. A diferença entre eles, que exemplos você daria, né? Então, vamos lá. A gente não vai dar tempo, porque a gente está no momento aqui, né, de transmitindo, né, Rita? Nós estamos gravando para vocês estarem... Infelizmente, não é ao vivo. Não é ao vivo. Então, nós vamos seguindo, né, Rita? Vamos apresentar, então? Vamos lá, vai lá, Nilcinha. Então, vamos lá, gente. Então, polígono são o quê? Estão só relembrando aqui, né, que são as figuras planas, né? São as figuras bidimensionais, formadas por vários lados, seus elementos são lados e vértices, né? Então, poli, quer dizer o quê? Vários, igonos, ângulos, né? Então, é formado também por linhas, né, que muitos falam, ah, polígono são formado por, né, figuras com linhas aqui. Aí a gente trouxe esses exemplos aqui para vocês, no caso do losango, do quadrado, pentágono, triângulo, hexágono, o retângulo e o paralelogramo, né? Que é um dos exemplos aí de polígonos. Isso só para a gente estar elucidando um pouquinho, né, Rita? Retomando, né, Nilcinha? Retomando, isso. Retomando, gente, tá? É momento mesmo de estudo, tá bom? Então, seguindo aqui. Esses são polígonos. Ah, uma coisa que, só antes de passar, Rita, que eu quero chamar atenção aqui. Quando a gente fala, né, da linguagem, da linguagem adequada, tá aqui, gente. Quando a gente fala que são figuras bidimensionais, né, o próprio a palavra polígono, né, no caso, aqui, as vértices, muitas vezes a gente fala cantinho, né, Rita? A gente cai naquela, ah, é um cantinho. Não, até para exemplificar não é errado, gente. De repente você está lá exemplificando, nossa, são os cantinhos da figura e tal. Mas tem que deixar claro o nome depois, né? Isso mesmo, Rita. Deixar claro que esses cantinhos aqui tem um nome que é, que são as vértices, né? Então, a gente precisa estar sempre colocando isso para que a criança, ela vai... É lógico, gente, pensando em uma criança lá do primeiro ano, a gente fica pensando, ah, mas é muita informação para a criança. Mas as crianças, nós estamos numa geração, gente, que eles absorvem muita coisa. Absorve assim, né? É muita informação mesmo. Mas não no sentido de ficar gravado na primeira fala, ah, ah, que que esses esses pontinhos são os vértices, que ele tenha na ponta da língua o que são polígonos, que são figuras bidimensionais. Não é isso que a gente está querendo. Mas a gente está querendo construir esse vocabulário, não é mesmo, Rita? Sim, que depois, quando ele tiver esse vocabulário construído na cabecinha dele, ele vai observar e falar, olha lá, o triângulo, o vértice, né? Exatamente. Os ângulos. Então, ele perceber isso, né? Aprender e depois vir a perceber isso. Com certeza. Conforme forem se desenvolvendo das atividades, né? O professor for realizando atividade com eles, com os estudantes. Vai ficando claro, né, Rita? Não vai ficando uma coisa difícil. Olha, gente, eu vou falar algo para vocês que eu acho que vocês há de concordar também comigo. Acredito que a Rita também. Embora eu não troquei isso com você, Rita. Olha, quando, como nós tivemos uma deficiência muito grande aí na formação de geometria, gente, quando eu falo isso, é lógico que eu estou falando para aquele público de mais décadas. Ah, meu sim. Caramba, você precisava falar isso? De mais décadas. O problema de... Quem tem 20 aninhos, né, Rita? O problema de RG, né, Nancy? É, mas quem tem 20 aninhos não tem esse problema. Olha, gente, quando... Vamos dizer assim, eu, né, eu acredito que você também, Rita, quando a gente foi ver o que são figuras bidimensionais, praticamente já estava na sala de aula. E as tridimensionais? É, bidimensionais, tridimensionais. Era tudo muito novo, gente, eu não tenho vergonha, eu sempre falo isso para vocês, eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque nós não tivemos essa formação. Então, foi dando aula, foi trabalhando, né, com as crianças. E estudando que a gente construiu tudo isso. Então, me causava, assim, estranheza. Ai, meu Deus, o que é isso? Então, é lógico, que na primeira lida, eu ficava, nossa, mas que coisa diferente, eu nunca tinha visto isso na vida, né? Lógico, gente, isso lá atrás, quando eu comecei. Nos anos 50? É, não, né, nem tanto, mas na década de... Bicadinha, bicadinha. É, já não vou falar tudo isso, porque senão também vocês vão espantar. Mas já, um pouquinho antes da década de 90, que eu iniciei aí na educação. Isso mesmo. E aí, gente, é que eu fui, né, lógico, estudando. A gente vai trabalhando ali com as crianças e a gente vai se aprimorando. Mas não era uma coisa simples, não. Porque na formação inicial, nós não tivemos isso, tá? Então, é importante que a gente esteja sempre estudando. É lógico, a geração mais nova, que estão aqui, só há pouco tempo aí na sala de aula, que estão iniciando aí com o trabalho da educação. É lógico que já viram isso, já tiveram essa formação. Mas os mais, um pouquinho mais experientes, não tiveram, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Opa. Aqui, os poliedros. O que são, né? Então, são os sólidos geométricos, que você já conhece aí, muitas escolas possuem, né? E até é interessante a gente trabalhar com eles, né, Rita? São as figuras tridimensionais, se os elementos são arestas, faces e vértices. Está aqui o exemplo, gente. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente sempre traz historinha, né, Rita? É. Mas é o seguinte, gente, e é verdadeiro. Como eu disse para vocês, eu iniciei um pouquinho antes da década de 90, na sala de aula. Então, nós víamos esses instrumentos, né, esses sólidos geométricos na escola. E eu acho que hoje nem tem mais. Aliás, se tem, são aquelas escolas que... Não, há escola que guardaram. Guardaram tão bem. Eu lembro. Porque não teve uso, viu, Rita? E quando eu iniciei, ele é azul, né? Pelo menos na escola, era azul. Então, Rita, mas você sabe que eu vou te contar uma coisa? E vou contar aqui para os nossos colegas. Que o que eu conheci foram de madeira mesmo. Madeira maciça. Mas é de madeira. Esse era de madeira, pintado de azul. Não sei se foi a escola que pintou. Ah, não. Eu cheguei a ver. Mas era de madeira. Sim, de madeira. Tinha os blocos também. Mas o que eu cheguei a ver é aquele da cor da madeira mesmo. Era até invernizado. Bem antigo. Bem antigo. E as pessoas, gente, guardavam isso na escola. E eu vou falar para vocês a verdade. Eles guardavam porque eles não sabiam utilizar. Então, ficava tão bem guardado. Então, quando a gente ia conhecer isso, é quando a gente ia fazer aquela limpeza, arranjo dos materiais na escola. No final de ano. É, no sentido, vamos ver que tipo de materiais nós temos para a gente trabalhar com as crianças. Então, a gente via aquilo ali. A gente não sabia muito bem. É lógico, depois a gente foi associando com os materiais que as crianças recebiam. O que na época era o PNLD. E a gente foi associando, foi estudando e foi compreendendo. Mas eram materiais que não se trabalhavam porque nem sabiam como lidar com eles. Olha só que absurdo também. É aquela tal ideia que a gente já comentou. Que a geometria ficava sempre no final do ano. E às vezes também não... Ou o professor não dava porque também não tinha muita segurança. Isso acontecia comigo, acontecia com você. Sobre como utilizar isso aí. Ou porque não dava tempo. Ficava tão... Acabava o ano. Não dava tempo. Isso. E uma própria dificuldade, né, Rita? Porque como a gente também... Tinha insegurança de trabalhar. Não tinha, gente. Por conta da formação que você comentou. A gente não tinha formação, né? Não tinha. Esse pessoalzinho ali do final da década de 80, né? A gente não tinha mesmo a formação. Então, às vezes, não havia segurança de a gente... Ah, como que eu vou ensinar isso para o meu aluno? É o meu estudante. Será? Eu tenho medo de ensinar errado, né? Exatamente. Então, tinha essa insegurança, né? Ou então, ficava por último. A gente sempre priorizava outras, né? Outras unidades temáticas e até a geometria sempre ficava mesmo por último. É, não tinha como, gente. Então, é por isso que ele ficava em desuso. Então, não se usava, tá? Era bem isso mesmo, infelizmente, né? Mas ainda bem que as coisas vão progredindo. Então, vamos lá. Então, a gente viu que os sólidos são esses exemplos que nós estamos... Que estão citados aqui. Tá? E eu lembrei muito, me recordei muito daqueles que eram de madeira maciça mesmo. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem ter visto. As escolas eram de madeira. E você sabe que eu fui procurar até para comprar uma fase que eu também estava, assim, em sala de aula, um pouquinho mais agora nos anos 2000, né? E é um preço muito... é caro, viu, Nilce? Não, não é barato, não. Não é barato. É porque é de madeira, né, Rita? Isso, é maciço. Eu acho que é madeira, maciço, então ele é um material caro. Caro, e as escolas têm lá, às vezes, e não sabem nem onde está. Exatamente, infelizmente. Mas vamos lá. Bom, agora, né, Rita? É com você. É, são as atividades, né? A gente vai trocando também, né, Rita? Isso, claro, claro, claro. Então, vamos lá. Então, vamos lá, Nilcey. Olha lá. Os polígonos podem ter três ou mais lados. Veja como os alguns prefixos matemáticos ajudam a identificar o número de lados de um polígono. Olha lá, o que a gente falou da linguagem matemática. Tri, né? Três. Tetra, quatro. Penta, cinco. Hexa, seis. Hepta, sete. Octo, oito. Enea. É, acho tão difícil de falar. É, é, é. É que o nome é engraçado, né? É. Nove e o Deca, dez, né? Então, nós temos aqui o número de lados três, a figura, qual seria, Nilcey? Um tri? É, triângulo, né, Rita? Triângulo. Isso mesmo. O nome triângulo, né? O tetra aqui, a figura, a gente não vai desenhar, né? Mas o nome são os quadriláteros, né, Nilcey? Isso, os quadriláteros. Estão aí os losângulos, os quadrados, os retângulos, enfim. Isso. Aí, com cinco lados, os pentágonos, né? O nome é pentágono. Os hexágonos, com seis lados. O octágono, com sete lados. E agora eu vou olhar minha cola aqui. Isso, pode passar, né? Não, não. Tem o oito aqui, o octágono. Eu não sei falar. É eniágono, meu cio do céu. É o nome bem esquisito, hein? É eniágono. E o decágono, com dez lados. Agora você pode passar. Olha, gente, esse é o mais bonito, né, Rita? Nossa senhora. Vamos lá. Mas pra mim, o pior é o neágono mesmo. É, ele é diferente. É diferente mesmo. Então, vamos lá. Aqui vem a colinha. Na colinha, nós temos aqui, ó, lá. Três lados, a figura, né? O triângulo, o quadrilátero, no caso, que tá representado pelo retângulo, né? O pentágono, o hexágono e o heptágono. Aí aqui, todos esses daqui, né, são heptágonos. São com sete lados, né? E esse aqui é um heptágono, eles chamam de desestruturados, né? Porque eles não são certinhos, né? Os lados não são certinhos, né? Aqui nós temos o octágono. Peraí, deixa eu voltar aqui. O octágono tá aqui, né, Rita? Não, esse também é. Isso, o azulzinho. O escuro. O azul mais claro é o neágono, que é esse aí. Esse aqui. E o último, o decágono, tá? É só uma exemplificação pra vocês aí, pra associar. Isso. Então, isso é uma coisa, né, Rita? É só pra, que eles podem ser que eles estranham. Essas duas que estão aqui também, gente, é um modelo de heptágono. É isso, eu falei que esse aqui é um não estruturado. Até que eu falei que ele é chamado de não estruturado. Isso. Por conta que ele não tem os lados, né, assim, não é tão certinho como. Certo, né? Isso. A mesma medida, né, dos lados iguais, né? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Agora, uma outra atividade também, que é, observa os polígonos abaixo e complete com as informações. Então, ele pede aqui o nome, né, o número de vértices, o número de ângulos, e depois ele tem uma pergunta aqui, B, o que você observou em relação ao número de vértices e ângulos? Quer passar a colinha, Nelci? Ah, então vamos lá. Olha lá, nós temos lá, ó, que é uma dica para o formador, né, tá lá, são todos polígonos, né? Ali nós temos o hexágono, que ele tem número de vértices 6 e de ângulos também 6. O decágono, que são polígonos com 10 lados, né? Mas ele tem 12 vértices e 12 ângulos. O triângulo, né, tem 3 vértices e 3 ângulos. O quadrilátero, por exemplo, o trapézio, tem 4 vértices e 4 ângulos. E o pentágono, né, são 5 vértices e 5 ângulos. E aí, respondendo a pergunta, né, o que ele tem em comum é o número de vértices, é o mesmo que o número de ângulos internos. Então, se você for olhar, por exemplo, o triângulo, né, volta lá uma... Tá, deixa eu. Por favor, isso, não, mais um, mais um lá naquele, lá, aqui, ó, o triângulo, ele tem o mesmo número de ângulos internos, né, Nelci? É isso mesmo, ó, Rita. 3 vértices, 1, 2, 3, e os 3 ângulos... Exatamente. ...internos iguais. O quadrilátero também, né? Também, o mesmo acontece, isso mesmo. O pentágono... Isso mesmo, tá? E os demais, né? Os demais, isso mesmo. Então, pode passar, Rita? Pode, Nelci, pode ir para frente. Aí. Agora, também, a atividade 3 é a identificação de relações entre face dos prismas, né? Observe as planificações. Aqui, lembra que a gente até comentou que, no conteúdo que a gente tinha, algumas figuras planificadas, né? Observe as planificações de alguns prismas. Em cada uma delas, uma face pintada, que será vizinha de outras faces, depois de montada a figura. Sem montá-las, assinale essas outras faces. É quando a gente monta, né? Isso aqui vai virar um cubo, por exemplo, né? Isso. Então, o que ele pede aqui, né? Que você ache a face vizinha. Aqui tá pintado, né, Rita? Isso, aí tá pintado, desculpa, esqueci de falar. Aqui tá pintado, aqui também. Nessa outra, né, Nelci? É, aí, qual seria a vizinha dela, né, Rita? É essa aqui? Não sei, Nelci. Vamos ver, né? Eu acho que é essa aqui, vamos ver. E é essa aqui? É, e é essa aqui? É porque, como ela tá aberta, fica meio esquisito, né? Isso, fica esquisito. Mas a gente tá mexendo um pouco com o raciocínio mesmo, né, gente? Isso, porque a gente tem que imaginar elas fechadinhas. Ela montada, é. Montadinhas, isso. Então, aqui tá pintado. Então, qual seria? E aqui tem um prisma também. Né? Aqui também tá pintado. Então, imaginando que isso aqui estando fechadinho, né, Rita? Montado. Montadinho. Será que seria essa? Ou essa? Ih, então a gente precisa de ver, né, Rita? Isso mesmo. Será que seria essa ou essa? Então, a gente vê daqui a pouco. E essa aqui, será que... Eu acho que essa aqui talvez está mais fácil, né, Rita? Sim, sim, com certeza. Qual seria a vizinha dela? Olha aqui, né, gente? Então, pode passar, Rita? Pode passar. Aqui é outra. Ah, tem essas também, ó. Ah, é, tem outra. E nós temos aqui o paralelipípedo, né? Que é a famosa caixinha de... Isso. Aqui também. Aqui tá pintado. Então, qual será que é a vizinha? Será que é essa aqui? Essa aqui também tá mais fácil, né? Tá facinho, né? Tá fácil. E essa, ó, né, Rita? Tá pintado aqui. Tá pintado aqui, isso. A vizinha, a vizinha também tá fácil. Tá fácil. Eu acho que essa tá fácil, né? Será que não seria essa? Vamos, pode passar? Pode passar, pode passar lá. Olha que aqui já tá a resposta. Eu acho que você acertou todas. Por que será, né, Rita? É, decorou todas, tá vendo? Então, ó. Ó, vizinha, né? A vizinha dela. A estrelinha. É onde tá a estrelinha. Isso mesmo. Ó, dessa outra. A vizinha dessa aqui, ó. Onde tá a estrelinha. Isso. Né, Rita? E aqui, né? A vizinha é a outra parte, né? O único aqui. Onde tá a estrela. Isso mesmo. Onde tá a estrela. Aqui que tá pintado, a vizinha é onde tá a estrela. Isso. E aqui onde tá pintado é essa aqui. Então, ela tá bem... Mas é interessante a gente, né? Se um dia, né, Rita? Os professores forem fazer isso com as crianças. É lógico, tem que ver o nível das crianças, né? Sim, sim. E aí, para os maiorzinhos, né? Mas eu acho, meu, sequer, quando a gente se torna mais fácil, quando a gente planifica mesmo, né? Por exemplo, aquele material que a gente até citou, que veio no... Do EMAI. No anexo do EMAI, que as crianças recortam e constroem, então, é uma forma das crianças, né? Manipularem e trabalharem com essas figuras planificadas, né? Eu acho que, de uma certa forma, fica no nível... Mais fácil. Visual, né? Visual. Como diz a teoria da Vann, do casal, do Harry, no visual. E a experimentação, né, Rita? Isso, isso mesmo. E a experimentação, visual e experimentação. Experimentação, isso mesmo. Porque eles têm que, primeiro, olhar como está a figura plana, né? Foi o que nós fizemos agora. E imaginar essa figura montada, né? Para descobrir qual é o vizinho. Para nós, pode ser até tranquilo, né, Nilce? Mas, para as crianças, isso já é um pouquinho mais... Não é tão simples. Não é tão simples. É um pouquinho mais franguoso, né? Então, mais uma vez, a gente... A gente lembra que no EMAI, né? Tem o material. Tem o material no anexo lá. Tem que fazer uso dele, né? Porque é um material bem bacana, né, Rita? Sim, com certeza. Nossa. Pode passar? Pode, Nilce. Pode, por favor. Agora é com você, Nilce. Você é a mulher do ângulo. Ah, meu Deus. Não é que é a mulher do ângulo. É porque a gente criou um negócio aqui, gente, que não estava tão simples assim. E a Nilce foi a que mais se ajeitou aí para mexer. Então, vamos ver se eu vou ajeitar. Aqui, ó. Estão explorando ângulos, né? Então, considere os ângulos. Vou colocar aqui, né? Desenhar os ângulos. Deixa eu ver. Aqui, o ângulo A, o B, o C, o D, o E e o F. Então, a gente precisa descobrir, né, Rita, quais são os ângulos, né, aqui, ó, que são os retos, né? Será que todos eles são retos, Rita? Aparentemente, né, meu senhor? Está tudo reto. É, retinho, retinho. Então, a gente vai olhar aqui. Será que o A aqui está mais para ser o... Aqui, acho que está mais fácil, né? Para a gente visualizar e ver, né? Que é o ângulo, né? Porque o ângulo reto aqui é de 90 graus, né, gente? Isso. Agora, e esse aqui? Será que ele é ou não é? E o C. Porque como ele está, né? O C, né? O C, né? Também, às vezes, a gente pode ficar naquela, né? De repente, eu vou falar... O F, né, Nelci? É invertido. Parece o C, olha lá. Ó, o F também está muito parecido. Agora, o E e o D, né, gente? Ele já está um pouquinho, né? No caso aqui, o D está um pouquinho mais aberto nesse ângulo. E o D está... Aliás, e o E está um pouquinho mais fechado. Fechado. Então, vamos lá. Então, aqui é um exercício, gente. Até comentei com a Rita, né? Ah, resgatou. Eu estou resgatando aqui nas formações. O que é interessante a gente trabalhar aqui com as crianças para a gente descobrir aqui o... É lógico que nós, enquanto formadores, professores, a gente bate o olho, principalmente esse aqui, né? Logo de cara, sem dúvida nenhuma, é reto, né? De repente, né? Será que esse ou esse aqui é? Ou é? Enfim, agora nós vamos estar fazendo um exercício aqui com vocês. Agora, com as crianças, gente, uma das possibilidades que a gente pode fazer... Eu estou falando com as crianças, mas primeiro com a gente, tá? Então, a gente pode estar fazendo uma circunferência. Você está dando para ver, Rita? Tá, tá ótimo. Continua a ver. A circunferência, né? A circunferência toda, ela dá 360 graus. Então, se a gente divide ela ao meio, são 180 graus, certo? E se eu fizer uma outra dobra, eu vou conseguir 90 graus. Então, qual é a ideia, gente? É eu pegar esse instrumentozinho aqui que eu construí e está chegando na figura, ali no ângulo, e encaixar. Eu já de longe aqui, olhando esse ângulo e olhando para a figura A, eu já percebo logo de cara que é um ângulo reto, né? Isso. Agora, o desafio vai ser com as outras, porque foi proposital mesmo a forma que a gente desenhou aqui esses ângulos. Então, podemos passar, Rita, olhando aqui para a... Pode, claro, claro. Então, vamos lá. Passa lá, Nilce. Peraí, deixa eu... Vamos lá, tem que bater aqui de novo o ângulo, ó. O A, gente, é um ângulo reto mesmo. É aquilo que eu mostrei para vocês, que logo de cara a gente não tem dúvida nenhuma, né? Um L certinho aí, que é de 90 graus, certo? Então, o B é um ângulo reto também, porque se eu encaixar ele aqui, eu acho que tem... Tem um outro slide também, né, Rita, que mostra? O anterior tem a figurinha que você fez. Volta um pouquinho. Peraí, vamos voltar lá, porque eu não encontrei ela. Tá, ela apareceu no final. Ah, é, tá aqui, ó, gente. Acho que é isso. Se eu pegar isso que eu mostrei... Opa, deixa eu voltar lá. Se eu pegar isso aqui, né, que a gente construiu aqui, tá mostrando para vocês. É, e trazer a tecnologia, gente, a gente inventa, mas... Isso. Peraí. Clique em cima, Lucie. Não, não foi? Não foi. Sabe por quê, Rita? Porque está no modo apresentação. Apresentação. Ah, tudo bem. Mas, ó, gente, qual é a ideia? Só para vocês entenderem. Como a gente está trazendo isso aqui para vocês, como ela está no modo apresentação, então essa figura não me permite é eu trazer esse... Essa figura aqui que nós colocamos aqui no topo do slide e encaixar ela em cada ângulo para a gente notar se ela é... Se o ângulo é reto ou não. Tá bom? Posso fazer uma parte? Quando a gente enviar o PPT para vocês, que não vai estar em forma de apresentação, vocês vão conseguir fazer esse movimento. Ah, eles vão ver, Rita. Eles vão ter a visualização, acredito. Isso, eles conseguem fazer esse movimento. Exatamente. Então, vamos lá. Então, vamos passando. Então, só aqui de novo. O ângulo reto B é um ângulo reto também. No caso do C, peraí. Aqui é um ângulo... Olha, parece um ângulo reto, né? Mas, na verdade, ele é obtuso. Isso mesmo. Porque tem uma pequena diferença aí. Tá certo? Sim, mesmo. Então, por isso que ele é um pouquinho maior, né? Então, ele é obtuso. Agora o outro, o D. D. Peraí. O D também. Ah, o obtuso. Ele é maior. Tá vendo? A abertura dele é maior também. Isso. Então, ele também ia ter uma folguinha lá. E na letra E. É agudo. Porque ele é menor que 90 graus, né? Isso mesmo. Então, o ângulo agudo, ele é menor que 90. Ele é mais fechadinho. E no F. É um ângulo reto. Olha só. Ele tá virado, né? É, ele se assemelha aos outros. Mas ele ia se assemelha, olha só que interessante. Mas é interessante quando vocês receberem, né? Esses slides aqui, vocês vão ver. E vai ser bem interessante vocês fazerem o exercício. No modo apresentação, ele não nos permite fazer isso aqui. Não nos permitiu. Então, mas eu acho... Pedimos desculpa novamente. É, é que a gente fez o teste, né, Rita? Isso. Sem ser no modo apresentação. Isso mesmo. Eu acho que é por isso que não funcionou o nosso instrumentozinho. Então, seguindo lá. Então, vamos lá. Opa, deixou. Ah, apareceu, Rita. Olha aqui, ó. Ah, ah. É verdade. Estou vendo, gente? Eu sabia que eu falei, puxa vida, não é possível que deu errado. Mas vai clicando aí, clica mais. Isso, aparece aqui. Então, vocês estão vendo. Vamos lá, né, Rita? Aqui, ó. Ele fecha direitinho aí com o nosso instrumentozinho. Sempre mostrando que é isso aqui. Né, gente? Esse instrumento, ó. Deu 90 graus, né? Então, é um ângulo reto. Aqui é um ângulo reto também. É que na hora de encaixar, gente, ele é tão chatinho. Mas vocês podem ver, ó. Ele só não encostou na linha aqui porque... Mas é questão de ajeitar com a figura. Mas ele é um ângulo reto. Olha, agora vocês estão vendo que aqui, ó. Ele já é... Já tem uma diferença, né? É obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90 graus. Ó. Tem a diferença aqui nessa linha de baixo. E nesse aqui... Também. Olha só. Ele é... Ó, a abertura é maior. Então, ele não é 90 graus. Porque essa linha... Pra ser 90 graus, essa linha tinha que estar aqui, né? Isso mesmo. E esse aqui, o agudo, né, Rita? Olha só como ele é mais fechado. O ângulo é menor que 90 graus. No caso da figura. Isso. Porque ultrapassa aqui, ó. O instrumento. E esse, ó. Ele encaixou certinho. É. Isso mesmo. Então, ele é um ângulo reto. Então, é bem interessante quando vocês receberem. Aí vocês vão poder brincar com isso. Poder brincar, é. E fazer o exercício, tá bom? Aí você lembra que... Você até falou que eu achei bacana. Vou relembrar aqui. Que nos anos iniciais a gente utiliza esse material que é o manipulável, né? Isso. E a partir do sexto ano, né? O transferidor, né? Isso. É mesmo. Você lembrou bem. Porque as professoras até podem pensar assim. Nossa, mas tem o transferidor que seria muito mais fácil. Sim, gente. Nós, sim, poderíamos estar usando. Mas, com relação... Olhando aqui no trabalho com as crianças, já com as crianças já não é apropriado se trabalhar com o transferidor. Nesse... Nessa fase, né? Nesse momento. Então, a partir do sexto ano é que se trabalha com o transferidor. Mas nós, lógico, trabalharíamos muito bem com o transferidor aqui, sem sombra de dúvidas, né? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Seguindo, né, Rita? Isso aí. Vamos lá. Ah, agora é com você. Os nossos materiais, né? Que a gente fala sempre em todas as nossas ATPCs. O Aprender Sempre, né? Que é o nosso currículo, né? São as habilidades essenciais, né? O EMAI, que contempla as habilidades, né? Todas elas, né? E aqui é o que está... São as sequências, né, Nilce? Olha, são as habilidades trabalhadas nas sequências. Isso, exatamente. Das atividades. Das atividades. Do Aprender. Que faz todo... Não, acho que esse é do Aprender mesmo. Do Aprender, né? Eu não estou enxergando. É, que está pequenininho. Isso. Mas é interessante, né? Que traz sempre uma abordagem, né, Rita? Das sequências que vai se trabalhar. Isso. E o entrelaçamento. Também no final. Isso. No final tem o entrelaçamento. Isso mesmo. Bem lembrado. Então, podemos seguir, Rita? Pode ir, Nilce. Pode ir. Agora, tranquilo. Então, finalizando, né, Rita? Chegamos aqui nos finalmentes, né? Esperamos aí termos colaborado com vocês, né? Então, só retomando um pouquinho, nós refletimos um pouquinho sobre o modelo de construção do pensamento geométrico, dos níveis de Van Harley, né? Identificamos polígonos e seus elementos. Identificamos propriedades geométricas e prismas e pirâmides por meio da análise de planificações. Aliás, gente, essa parte aqui dos prismas e pirâmides foi muito pouco, né, Rita? Mas tem muita coisa. A gente foi ver, né, Rita? Tem tanta coisa para a gente trabalhar com geoletria. A gente só utilizou mesmo eles na planificação, na atividade. Isso. É. Só na atividade mesmo. Analisamos as estratégias metodológicas que possibilitem a identificação de características e propriedades de formas tridimensionais geométricas, aquela que nós mostramos logo no início, né? A verte, né, também. Isso, também. As arestas. As arestas, então. Tem muita coisa ainda para a gente, né, Rita? Ainda se apropriar. Isso. Está mais ainda. Então, a gente vai vendo aí como a gente vai organizando, né? Porque nós temos ainda antes de, aliás, Minto, essa é a última formação do semestre. Mas no início de agosto, logo no retorno aí, nós teremos, né? Teremos outra. Outra. Então, e com certeza nós daremos início aí, né? Início não. Daremos uma... Continuidade. Continuidade, né? Não vamos dizer que a gente vai finalizar. Mas a gente vai verificar nesse meio tempo aqui o que mais está abordando com vocês. porque tem bastante coisa que a gente tem que fazer uma seleção, né? Isso. E as prioridades, né? São muitas coisas. A gente faz uma seleção para estar trabalhando ainda com vocês com a unidade ainda de geometria. Tá bom? Então, pode seguir, Rita? Por hora, claro. E você agora, né, Rita? O ensino remoto, como a gente sempre pontua, né, nos ATPCs, os roteiros, né, detalhados, né? Tanto do professor como do estudante. O Google, né? As aulas, né? A interação pelo Google Classroom, que tem os formulários do Google, né? O Padres, que a gente já conversou com vocês, que nós estamos construindo com as atividades. Vocês construam também. Lá vocês podem pendurar atividades, filmes, livros. O que vocês acharem necessários para deixar para os alunos a interação com a ferramenta? O Teams, né? O Meet, o Zoom, que são ferramentas de interação. É aqui, no nosso caso, nós estamos interagindo aqui pelo Meet, né? Para as aulas de vocês, né? Para as aulas desenvolvidas por vocês com as crianças. Claro que a gente sabe da dificuldade de acesso dos estudantes, mas, mesmo assim, eu acho que a gente tem que ter esse, fazer esse desenvolvimento dessa aula pelo Meet, que é uma ferramenta muito bacana, né? E que eles, a gente já tem experiências, relatos de experiências, que dá muito certo, né, Milsi? Sim, verdade. Alguns professores nos relatam. Alguns professores estão conseguindo, né? Isso, né? E tem o WhatsApp, né? Que, às vezes, a gente também, a criança não tem como participar da interação pelo Meet, pelo Zoom, né? Então, quando o pai chega em casa, ele pega o WhatsApp por meio de ligação, gravação das comandas, né? Ou até de vídeos, né? E o áudio que eu digo aqui são as comandas. E o aplicativo do CMSP, que é o nosso carro-chefe, né? Como a gente explica aí, né? Então, que é muito importante, né, Rita? Tudo isso. Ô, Rita, eu vou só fazer uma observação. Claro, claro. Esse do Padlet, que você comentou, eu sei que muitos professores estão fazendo, a gente tem visto aí pelas mídias, né? Tem. Mas, assim, eu só vou reforçar um pouquinho, Rita, porque o que a gente está vendo aí, né? A gente não sabe como é que vai ser aí o segundo semestre, mas a ideia, né, é que a gente retorne, né? É, pelo menos é o que dá. Do novo normal, que a gente nem sabe como é. Voltando aí para o presencial. E é importante, gente, os professores que ainda não tiveram essa experiência, é importante, né, Rita, que tenham essa experiência com o Padlet. Porque, gente, é um momento histórico. Se a gente for ver, né, Rita, esses dois anos que nós estamos vivendo, a gente, na pandemia, a gente precisa documentar isso. Eu sei que vocês têm vários registros, vocês têm sido fantásticos aí, aliás, vocês estão sobressaindo e muito, né, nesse trabalho, né, no remoto aí. Mas é legal que vocês tenham isso, né, tenham esse mural virtual. Isso é história, como você falou, isso vai ficar para sempre, você vai ter o link lá, e vai falar, vou olhar o padre da minha turma de, sei lá, de 2021, né? Isso. Quando estiver lá em 2031, sei lá, eu. Exatamente. Então, e outra coisa, né, Rita, é aquilo lá, se fala tanto, e a gente sabe disso, e isso é verdadeiro, os professores estão trabalhando muito, 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 muito. E é uma forma de... É, é uma forma de registro, gente, mas a gente sabe também que, infelizmente, a gente está trabalhando muito, bastante, a gente reconhece isso. Tira o chapéu aí para vocês, né? Temos, né? Parabéns a vocês, mas só tem uma coisa, os resultados, a gente percebe que ainda timidamente, né? A gente percebe isso por conta de tantos problemas que a gente tem se deparado aí, né? Mesmo com as famílias, enfim, com os retornos, mas é uma forma de vocês mostrarem, gente, o todo o trabalho, ou pelo menos parte do trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? É um documentário que vai ficar digital, né? Que lá na frente vocês vão falar, olha o que eu fiz naquele período. Tem o padre, e tem também, que é uma ferramenta do Google, se o professor quiser também, que é o tal, é o Jambor, né? Isso! Que está lá na área de trabalho do Google também, que é uma ferramenta bacana, porque ali você coloca a foto, você, eu acho até que a interação dele é bacana, mais bacana que até que é do Padlet, né? É uma forma de registro também. Porque você coloca uma foto, você pode riscar a foto, mexer na foto, acrescentar a coisa na foto, também é uma ferramenta bacana para você usar junto com o padre, porque o que você pode fazer no Jamba, você pode às vezes até passar para o padre. É bacana também. Mas é legal, se não tiver essa experiência, tenham, gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e vão compartilhar depois com a gente. Isso, isso que eu ia falar, passe o link para nós. É, compartilhe com a gente. Estão seguindo, Rita? Pode ir lá. Bom, né, Rita, aqui é aquele momento, né, que os professores têm aí, de rever tudo isso, né, de pensar um pouquinho, refletir. Pensar no híbrido, né? Isso, exatamente. O que que eles vão também planejar? É um momento que nós estamos vivendo isso. Né, planejar para as crianças. O que que, né, pensando nesse roteiro, como você citou aí, porque às vezes tem crianças que não têm nenhum recurso e é o roteiro ali mesmo, né, por escrito. É o impresso mesmo, isso mesmo. O que vocês têm que elaborar e passar. Então, gente, enfim, é o momento de troca de vocês, que é um momento muito rico e que vocês devem aproveitar e a gente não consegue nada sozinho. E é com os colegas que a gente aprende muita coisa também, né, com as experiências dos colegas, a gente aprende muito. Então, é, aproveite e façam o melhor uso possível desse momento formativo, né. Pode passar, Rita? Claro, claro, vamos. Bom, aqui são os vídeos... Muitos vídeos, né, interessante? Muitos, né? Aqui a gente até exagerou um pouquinho, mas olha, gente, é assim, são vídeos de dois, três minutos, né, eu e a Rita já vimos todos eles. São vídeos interessantes, curtíssimos, que vale a pena para você, professora, assistir. É interessante também vocês compartilharem com as crianças, aquelas crianças, é lógico, que tem o recurso de poder estar acessando aí o YouTube, vendo os vídeos, e com esses vídeos se aprende bastante também de uma forma bem lúdica, né, e com um espaço de tempo bem curto, né, Rita? Isso mesmo. Bem curtinho. Então, vamos lá. Aí, bibliografia, né, Nilce? E como a gente usa sempre o material de apoio no seu e-mail, né, o... O do currículo. O do currículo, né, paulista, tá? Então, é... São... E aqui a parte das contribuições, né, Rita, que nós pegamos aqui. Isso, o Dr. Vão e Rale na elaboração da sequência, né, para o senhor quadriláteros, que é uma versão online aí, dos cadernos do PDE. E o espaço informa a criança da nossa conhecida, né, professora Célia Maria Calumim, né? Isso. Isso. E é isso aí, gente, que é... Esperamos, né, como eu já falei, termos contribuído com vocês, né? E, né, Rita, nós ficaríamos, né, finalizando aqui, agradecendo, né, todos vocês, né, Rita, pode também falar. Muito, muito obrigada, viu, por ter esse momento, né, a gente fica muito feliz de ter esse momento, porque é um momento de interação que nós estamos tendo com você, claro, seria muito melhor se fosse presencial, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente já fica muito agradecida e muito feliz por ter esse momento com vocês. Saber que estão com os professores, não é mesmo, Rita? Isso mesmo, porque é o que faz a gente, o nosso trabalho ser cada vez melhor, a gente pensa muito em vocês e para melhorar o nosso trabalho aqui. E não se esqueçam de enviar para a gente, né, as práticas de vocês, né, nós temos o meu e-mail da Nilce aí, né? E é isso, então, dizer tchau. E até a próxima, né, Rita? E até a próxima. Até a próxima. Logo no começo de agosto, estaremos de volta, né, Nilce? Exatamente, logo na primeira semana. Na primeira semana, é isso aí. Obrigada, gente, um beijo. Obrigada e boas férias, né, Rita? Boas férias. Boas férias para eles, que nós estamos no finalzinho. As férias também. Se cuidem, tá bom? Grande beijo para todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.